Caralho, 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 caralho Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Joga aqui cano gostoso Vê com a buceta na vada Vê com a buceta na vada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Pereleca sanhada, toma sequência de pica na cara Que hoje você vai ficar embrasada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Joga aqui cano gostoso Vê com a buceta na vada Joga aqui cano gostoso Vê com a buceta na vada É ele, o mais brabo, o magnífico, é I7 Caralho, 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 caralho Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Joga aqui cano gostoso Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada É ele, o mais brabo, o magnífico, é I7 Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada